Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Veteran Car Club coloca lindas máquinas na estrada Mercedes-Benz Vans lança a nova linha Sprinter Street Fábrica da Mercedes-Benz cresce em sustentabilidade Ford testa na Europa nova tecnologia de segurança Fábrica da BMW Group em Manaus Já fabricou 50 mil motocicletas E Rubinho Barrichello faz festa na Stock Car Pro Series em Goiânia Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Música O tradicional grupo Veteran Car Club vai marcar presença no encontro brasileiro de autos antigos Com 16 lindos exemplares de carros antigos Confiram Música Um comboio de 16 possantes raros e lustrosos carros espera o momento de colocar as rodas na estrada E partir para mais uma aventura no interior de São Paulo O Veteran Car Club da Bahia tem participação confirmada na sétima edição do Encontro Brasileiro de Autos Antigos EBA, maior encontro de veículos antigos do país Que acontece em Águas de Lindóia entre os dias 21 e 24 de abril de 2022 Espera receber ao menos 1,7 mil veículos e 400 mil pessoas O Clube de Colecionadores da Bahia vem se destacando no cenário antigo mobilismo nacional Há mais de 10 anos ininterruptos prestigiando os encontros de Águas de Lindóia O Veteran tem crescido a cada ano com seu contingente de associados participantes do evento Na Bahia, o grupo promove o encontro a cada primeiro sábado do mês No primeiro sábado de abril, o clube vai mostrar os carros que participarão do evento de Águas de Lindóia Para o público e a imprensa local Este ano, o grupo conta com uma boa adesão e os participantes partem de Salvador No dia 17 de abril, percorrendo 2 mil quilômetros em quatro dias Para os que irão de avião, uma estrutura foi organizada para a viagem Segundo a coordenação do Veteran Car, uma picape F-100 1959 lidera a fila do comboio Controlando velocidade, abastecimento, pernoites e eventuais dificuldades Todos usam radiocomunicador e camisas padronizadas A barriga da gata, o carro do meio, será uma BMW modelo 540i, ano 1996 Apoiando e orientando O rabo da gata, último carro do comboio, será uma F1 1951 Varrendo e assegurando que ninguém fique para trás A Mercedes Benzans completa 25 anos da Sprinter no Brasil E lança a nova linha Sprinter Split Com o motor mais eficiente no país, confira A Mercedes Benzans comemora os 25 anos da Sprinter no Brasil E lança a nova linha Sprinter Street com o motor mais eficiente do país A novidade da montadora é a nova linha Sprinter Street 315 CDI Com motor a diesel de 4 cilindros OM654 no mercado brasileiro Essa motorização é totalmente nova em relação ao antecessor E supera todos os requisitos de emissões ProComb L7 Atingindo nota A do Ibama nesse aspecto Além disso, o veículo proporciona melhor performance operacional Principalmente em trechos urbanos e mistos Para entregas mais rápidas e seguras O novo motor apresenta uma redução de consumo de combustível De 6% em trechos urbanos e 11% em trechos rodoviários Com relação a sua última versão Esses dados são medidos conforme a importaria do Inmetro Mas o consumo pode variar para mais ou para menos Dependendo das condições de uso Como a aplicação do veículo, rota, condição climática, velocidade de condução, combinação de carga e qualidade do combustível O modelo também conta com menor emissões de poluentes e maior potência Agora com 150 cavalos, mais 5% e torque de 34,7 kgfm, mais 3% se comparado ao anterior A geração de motores OM654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho, mais silencioso e com menores vibrações Visando reduzir o atrito do motor O bloco é 100% de alumínio E conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado Além do revestimento da parede do cilindro nanoslide O novo motor apresenta a recirculação dinâmica dos gases de escape Por diferentes vias e o pós-tratamento Contribuindo para menores taxas de emissões O produto também possui qualidade assegurada Visto que já foi testado e aprovado nos mercados mais exigentes Além disso, a transmissão manual de 6 velocidades Já conhecida do mercado por sua robustez Permanece inalterada em toda a linha Sprinter A nova linha Sprinter Street estará disponível em todos os concessionários da marca No próximo mês de maio Em agosto deste ano, a Sprinter completa 25 anos no mercado brasileiro O veículo está agora em sua terceira geração E já foram vendidas mais de 150 mil unidades no país Confirmando a consolidação do modelo no Brasil Pela sua grande oferta de soluções de mobilidade para pessoas e cargas A Sprinter estreou em 1995 na Alemanha E fez parte de um marco histórico da marca Ao seu primeiro veículo de transporte da Mercedes-Benz A receber oficialmente seu nome próprio E hoje, essa designação representa uma categoria inteira de veículos No Brasil, o lançamento do produto foi em 1997 Com opções de vans de passageiros, furgões e chassis Para transporte de carga, distribuição urbana e prestação de serviços A atual geração fez sua estreia no país no final de 2019 Com maior valor agregado aos clientes em tecnologia, interatividade, segurança, conforto e performance Como resultado, a linha Sprinter oferece o melhor custo-benefício da categoria E apresenta um portfólio com 87 configurações Contando com uma ampla rede de concessionários e serviços qualificados de pós-venda Para atender as demandas dos clientes Estamos de volta com o programa Bahia Motores Já que falamos de Mercedes-Benz A empresa cresce em sustentabilidade Vejam A fábrica da Mercedes-Benz do Brasil Em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde são produzidas cabines de todos os modelos de caminhões da marca A Cielo, Atego, AXO, Noves Actros e AROC É a primeira planta da empresa no país A concentrar um conjunto de ações de sustentabilidade ambiental Numa única área Este prédio verde Que abriga a decapagem de meios de produção Empregados no processo de pintura de cabinas Utiliza energia solar Captação de água da chuva Tratamento e reuso de água Além de coprocessamento de resíduos Essa nova unidade de decapagem Que fica ao lado do prédio de pintura Já traz ganhos impactantes De proteção ao meio ambiente E de economia de custos Com energia elétrica E inúmeros ganhos ambientais Com as medidas adotadas pela Mercedes-Benz O prédio verde reduz significativamente O consumo de energia elétrica e de água Além de evitar a emissão de CO2 na atmosfera Esse prédio ecológico Que se tornou destaque nas ações de meio ambiente Entre todas as fábricas do grupo Diamond Truck Realiza a decapagem química Ou seja, a limpeza de dispositivos de produção Como travessas, esquides e suportes Que são utilizados na movimentação de cabinas Na linha de pintura E que ficam cobertos por camadas de tinta Precisando ser limpas periodicamente São 500 metros quadrados De área construída Dividida em processo de decapagem Armazenamento de dispositivos Oficina de gabaritagem Vestiário E sala de apoio O processo de decapagem química Da fábrica de juiz de fora Conta com um tanque de 8 mil litros De decapante De tinta aquecido a 80 graus centígrados E também com uma área para jateamento de peças Que utiliza água de reuso Captada da chuva Depois do tratamento de efluentes Com capacidade de armazenamento De 15 mil litros de água de chuva A estação de reaproveitamento Trata 4 mil litros de efluentes por dia Permitindo que 100% dessa água Retorne ao processo Outro importante destaque do prédio verde É a captação de energia solar A área dispõe de placas de energia fotovoltaica Capazes de produzir uma potência De 10 mil kWh mês Que são suficientes Para manter todo o prédio em funcionamento E ainda fornecer Parte da energia excedente Para outras áreas da fábrica Instaladas no telhado Cobrindo uma área de 473 metros quadrados As ceras voltaicas Geram uma economia de 8 mil por mês Em energia elétrica Na lavagem dos dispositivos de pintura É usado um solvente químico Homologado de acordo com a legislação ambiental Que é utilizado para remover a tinta De forma que O único resíduo gerado no processo Seja a própria tinta processada Esse resíduo é vendido para outras empresas E serve como fonte de geração de energia Por meio da sua queima E até as cinzas desse processo São adicionadas ao cimento Agregando valor ao resíduo E sem geração de impacto ao meio ambiente Trata-se do coprocessamento Tecnologia que utiliza resíduos industriais e urbanos Como combustíveis alternativos Na fabricação de vários produtos Como o cimento Além de atender ao processo de decapagem Dos meios de produção da pintura O projeto Prédio Verde Tem como propósito Segundo a Mercedes-Benz De ser um modelo de sustentabilidade As práticas adotadas Garantem a autossuficiência De recursos naturais do processo Não causando, portanto Impactos ao meio ambiente Como exemplo 64,5 toneladas de CO2 Deixam de ser lançadas Na atmosfera por ano Isso equivale ao plantio De mais de 400 árvores Em outra importante etapa Das ações ambientais Em suas unidades no país A Mercedes-Benz do Brasil Atingiu recentemente O nível aterro zero Em sua fábrica de São Bernardo do Campo No ABC Paulista Adotando a solução do coprocessamento A empresa deixa de enviar 800 toneladas de resíduos por ano Para aterro sanitário Contribuindo assim Para a proteção do meio ambiente E para o desenvolvimento social O Prédio Verde Da fábrica de Juiz de Fora E o aterro zero Da planta de São Bernardo do Campo Seguem os conceitos Da iniciativa Caminhos para o Novo Mundo Que visa divulgar ações da empresa E engajar colaboradores e parceiros Rumo a um futuro sustentável Para todos que movem o mundo A Ford Testa na Europa Mais uma tecnologia Que vai revolucionar A segurança para motoristas e pedestres Vamos conferir? A Ford está testando na Europa Uma tecnologia que permitirá ao motorista Saber intuitivamente Quando um objeto se aproxima do veículo De que tipo ele é E de onde vem Esse novo sistema de alerta inteligente Usa alto-falantes especiais Que simulam os ruídos de veículos Campanhas de bicicletas E até passos de pedestres Os veículos da Ford Já contam hoje Com tecnologias de assistência ao motorista E sensores Que geram alertas visuais e sonoros Quando há aproximação de pedestres Ciclistas E outros veículos E também podem acionar A frenagem autônoma De emergência Se necessário Os alertas de áudio direcionais Levam esse sistema A um novo nível Um software desenvolvido pela Ford Recebe as informações dos sensores E seleciona o som apropriado Que é reproduzido pelo alto-falante Mais próximo do obstáculo Os especialistas Explicam que os sons de alerta Atuais Já informam o motorista Quando é preciso tomar cuidado Em determinadas situações Essa nova tecnologia Permitirá saber exatamente Qual é o perigo E de onde ele está vindo Testes feitos em ambientes controlados Mostraram que com os alertas De áudio direcionais Os motoristas conseguiram Identificar corretamente A natureza E a origem do perigo Em cerca de 75% das vezes Mesmo quando é usado Apenas o som de alerta Convencional No alto-falante especial Os motoristas acertaram A localização do objeto Em 70% das vezes Os engenheiros Também criaram um cenário real De teste Em que um veículo Sai de uma vaga De estacionamento E um pedestre Se aproxima Acionando o alerta Com som de passos Os participantes Responderam de forma Positiva E intuitiva Ao alerta Especialmente Quando ele foi reproduzido Por um alto-falante Específico Segundo os engenheiros Esses resultados Poderão ser aprimorados No futuro Com o uso De som espacial 3D Como usado Em cinemas E jogos Para que os motoristas Identifiquem melhor A origem do perigo A fábrica Da BMW Group Em Manaus Comemora a fabricação De 50 mil motocicletas Desde 2016 Com o exemplar Da BMW G310GS Triple Black A fábrica Do BMW Group Em Manaus Chega a 50 mil motocicletas Produzidas Desde 2016 Ano em que entrou Em funcionamento A marca É mais uma conquista Da planta Que segue a celebrar O marco De 5 anos De produção própria No Brasil Antes A produção era feita Com um parceiro nacional Promovida como Sua primeira BMW A BMW G310GS É destinada A clientes Que sempre quiseram Adquirir Um produto da marca E desejam Uma motocicleta Versátil E com DNA Da BMW Motorrad Além da BMW G310GS A fábrica Também é responsável Pela produção Dos modelos G310R R1250GS R1250GS Adventure S1000RR F750GS F850GS E F850GS Adventure Antes da abertura Da planta A BMW Motorrad Compartilhou Entre 2009 E 2016 A linha de produção Com um parceiro local Na capital do Amazonas O confiável motor Monocilíndrico De refrigeração líquida De 313 centímetros cúbicos Com 4 válvulas Com 4 válvulas Dois eixos de comando De válvula no cabeçote E a injeção de combustível E a injeção eletrônica de combustível Formam o coração Da BMW G310GS A inclinação do cilindro Para a parte traseira E a cabeça do cilindro Girada em 180 graus Permanece como uma das principais Características do projeto Com uma potência Com uma potência de 25 kW 34 cv A 9.250 rotações por minuto E um torque máximo De 28 Nm A 7.500 rotações por minuto O motor monocilíndrico É o parceiro ideal Para o prazer dinâmico Do motociclismo A presença da tecnologia Ride by Wire Acelerador eletrônico É outro destaque Pois confere uma aceleração Mais direta E arrancadas mais progressivas Com relação a questões estéticas E funcionais A BMW G310GS Traz iluminação Totalmente em LED No farol dianteiro Lanterna traseira E nos piscas Dianteiro e traseiro Os manetes de freio E embreagem São ajustáveis Reguláveis Em quatro posições Adaptando-se ao tamanho Das mãos do piloto Única planta completamente focada Na produção de motocicletas Fora da Alemanha A fábrica do BMW Group Em Manaus No Amazonas Completou cinco anos Em 2021 E é responsável Pela produção De 99% Do portfólio de motos Da marca BMW Motorrad Do Brasil Com área aproximada De 10 mil metros quadrados E capacidade de produzir Até 15 mil motocicletas Por ano A planta possui ações voltadas Para sustentabilidade E meio ambiente Como o uso de energia Proveniente De fontes renováveis Promovendo redução Na emissão de CO2 E tem certificação IREC International REC Standard Sistema global Que possibilita A empresa Garantir que a energia Que consome É proveniente De fontes renováveis E limpas Desde 2019 A energia da fábrica É proporcionalmente Compensada Pela geração No complexo eólico De Morrinhos Em Campo Formoso Aqui na Bahia Deu Rubinho Barrichello De ponta a ponta Na etapa de Goiânia Da Stock Car Pro Série O piloto fez a pole position E venceu as duas provas A capital do sertanejo Foi transformada Na terra da sambadinha Pelo menos No último domingo Quinte em Goiânia Durante a segunda etapa Da Stock Car Pro Série Em que Rubens Barrichello Foi o grande nome Das duas provas disputadas Autor da pole position No sábado Rubinho venceu As duas corridas Disputadas no circuito oval De 2.695 metros Com o feito Ele se torna O segundo piloto Na história Da Stock Car A vencer As duas provas Do mesmo dia E ainda Desempata Em número De vitórias Com Ricardo Maurício O primeiro piloto A vencer As duas corridas Do mesmo dia Justamente No oval de Goiânia Em 2021 Ambos tinham Seis vitórias Na capital goiana E agora Barrichello Soma 8 Barrichello Largou da pole E manteve a liderança Em uma corrida Cheia de alternativas E também Alguns acidentes Que obrigaram A direção Da prova A acionar O carro de segurança Em algumas oportunidades Rubinho venceu Tendo César Ramos Em segundo E Júlio Campos Em terceiro Rafael Suzuki Gabriel Casagrande Tiago Camilo Bruno Batista Nelsinho Piquet Gaetano de Mauro E Denis Navarro Fecharam os dez primeiros Que inverteram as posições Para a largada Da segunda prova A segunda disputa Foi igualmente quente Com várias disputas Por posição E ultrapassagens Saindo de décimo Barrichello Executou Estratégia arriscada E contou também Com um toque de sorte Para alcançar O feito De vencer Duas vezes No mesmo dia Sem abastecer Na primeira corrida Rubinho Fez um rápido Abastecimento Em seu pit stop Na segunda prova Além da troca Obrigatória De ao menos Um pneu Para alcançar A liderança A três voltas Do final Um acidente causou A entrada Do carro de segurança Segurando o ritmo De todos E permitindo A Barrichello Economizar combustível Até a bandeirada Que aconteceu Em regime De bandeira amarela Ricardo Maurício Que largou Na segunda prova Da décima terceira Posição Fechou em segundo Com Diego Nunes Que saiu Em décimo quinto Fechando o pódio Em terceiro Daniel Serra Tiago Camilo Atila Abreu Gaitano de Mauro Bruno Batista Sérgio Gimenez E César Ramos Fecharam os dez primeiros Da prova A classificação geral Do campeonato Tem Gabriel Casagrande Ainda na liderança Mas agora Apenas um ponto À frente De Tiago Camilo 63 a 62 O desempenho De Barrichello O alçou Ao terceiro lugar Com 56 Dois à frente De Daniel Serra César Ramos É o quinto Com 46 De Mauro Soma 41 E Júlio Campos 40 Rafael Suzuki 38 Ricardo Zonta 31 E Ricardo Maurício 28 São os dez melhores Pontuadores Da temporada Na conclusão Da segunda etapa Agora A Stock Car Se prepara Para desembarcar No Rio de Janeiro Pela primeira vez Após dez anos O GP Galeão Acontece no dia 10 de abril Em pista montada Dentro do aeroporto Internacional Galeão Tom Jobim E é isso aí O programa Bahia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri